Você que dirige sempre que o seu carro aí tá gastando muito, você não sabe como economizar combustível? Hoje eu vou ensinar pra vocês, esse daqui é meu polão, né, um carro pesado aí, e como eu economizo combustível nele? Eu tenho certeza que vai ajudar muito você. Se eu economizo combustível no meu carro, que depois de ter mexido no motor, depois de ter colocado escape, depois de ter aumentado performance, você também pode, eu tenho certeza, e hoje eu vou ensinar, então fica nesse vídeo, rapaziada. Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, tamo começando mais um vídeo, é um pesado na área. E dessa vez, rapaziada, eu tô trazendo um vídeo muito top pra vocês, pra mostrar pra vocês como economizar combustível no seu carro aí, com apenas alguns segredos, e eu vou te mostrar isso. Então fica nesse vídeo, eu peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação, rapaziada, pra receber todos os vídeos novos, e bora pra esse videão. Esse daqui é meu carro, pra quem tá chegando agora no canal aí e não viu qual que é meu carro, esse daqui é meu Polo 2008, o sedã. Eu realmente modifiquei ele completamente inteiro, né, ficou muito brabo esse projeto, esse projeto tá causando muita polêmica, tá chamando muita atenção por onde eu passo, ficou um projeto muito lindo, eu tô curtindo muito, e eu também tenho certeza que o pessoal também da rua tá curtindo, porque tem muita gente me parando, perguntando se eu montei o carro, se o carro já veio original assim, e que carro que é. Ficou totalmente diferente, mas hoje não é o intuito do vídeo. Esse daqui é meu carro, né, ele é totalmente pesado, ele é totalmente forte, ele tem um escape diretão desde o motor até a saída, e vou mostrar as duas ponteironas que tem aqui atrás. Olha essas ponteironas que tem aqui atrás, são ponteiras duplas de inox, só o cano, ele tá vindo lá da frente. Mas hoje, a gente vai ensinar a vocês a como economizar combustível, porque isso daí o pessoal procura muito na internet, de como economizar combustível aí, usando apenas alguns truques, né, que você não precisa gastar pra tá economizando combustível, não precisa colocar produto pra tá economizando combustível, é apenas alguma dica que às vezes você tá fazendo errado, tanto nas marchas, como na aceleração. Então hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisas, algumas dicas que podem ser muito útil aí pro seu dia a dia. Um dos fatores que pode acabar consumindo muito combustível do seu carro e você não sabe, é a parte de vela, de ignição. Se uma vela tiver queimada, ela vai forçar muito o motor do seu carro, então ele vai gastar muito mais combustível. Então sempre presta atenção em velas. Cabo também é uma parte essencial, que faz o carro também gastar muito combustível se tiver ruim. E bicos injetores. Se o bico tiver entupido, ou tiver com algum problema em algum bico, ele acaba consumindo bem mais combustível, porque ele vai forçar muito mais o motor pro carro andar. Esses são os fatores de gastar bastante combustível no seu carro. Se você tá tendo bastante alta de combustível, você tá colocando bastante combustível no seu carro e tá vendo que aí tá gastando muito, não tá rendendo pra nada. Pode ser vela, pode ser cabo, ou pode ser bicos injetores. Mas antes disso, tem uma solução também. Às vezes você pode tá dirigindo errado o seu carro, trocando as marchas no tempo errado, e andando com alto RPM, trocando as marchas em alto RPM. Se você continuar trocando as marchas em alto RPM, ele vai acabar consumindo bem mais combustível. Então eu vou ensinar pra vocês alguns truques que eu uso aqui pra tá economizando combustível no meu carro. Ih, rapaziada, um dos fatores aí que pode tá consumindo muito combustível no seu carro, pode ser essas três coisas aí. Então, localiza bem, leva numa rota elétrica pra passar o rastro, pra você saber o que que tá consumindo combustível, se faz parte de vela, se faz parte de ignição. Então, vamos mostrar mais algumas dicas pra vocês, pra ver se dá uma melhorada aí no consumo do seu carro lá por dentro. Então, qual que é aí o intuito de economizar combustível no seu carro? Que pode ajudar, sem ser esses três fatores que eu falei lá na frente, que pode ser parte elétrica também, quanto a parte de vela, parte de cabo e parte de bicos injetores. Isso daí são os três fatores que mais consome combustível no seu carro. Mas por que, Gá? Esses três fatores são os que mais consome combustível no meu carro. Rapaziada, se um bico tiver entupido, ele vai forçar muito mais o carro pra andar, você vai ter que pisar muito nele, ele vai andar muito acelerado. Qual que é o intuito de economizar combustível no seu carro? Eu falo pra vocês que quando você anda com o carro muito acelerado, né, com alto RPM ali na frente ali, ó, ele acaba consumindo bem mais combustível do que devia. E quando você anda aí com o carro numa certa, num certo RPM baixo, ele acaba diminuindo o consumo de combustível. Por quê? O carro entende que você tá no modo economia do seu carro. Agora, quando você começa a passar dos 2.000 RPM, 3.000 RPM, o que que o seu carro vai entender? Que você tá no modo esportivo, você vai querer acelerar. O carro, ele vai chamar a aceleração, é onde que vai consumir muito mais combustível no seu carro. Aí, às vezes, muitas pessoas podem falar assim, Pô, Gá, mas você tá fazendo esse vídeo aí, mas, cara, disso daí eu sei. Às vezes, rapaziada, você sabe, mas outra pessoa que acompanha meu canal há um tempo já, ou que tá chegando agora, às vezes, não saiba. Então, respeita essas pessoas aí que tá chegando agora, que quer saber informações sobre o carro. Às vezes, você sabe de muitas informações. Se você tiver algumas informações também, deixa nos comentários também, pra ajudar outras pessoas que também sofrem aí, que não sabem muito sobre. Pra ajudar eles aí, também, resolver o problema da vida deles, né? Mas, também, aí, a aceleração também, ela consome muito mais combustível. Claro, pra consumir o combustível, tem que ser aceleração, né? Claro. Mas, o alto RPM, cara, se você andar em alta rotação do motor, né? Com RPM sempre alto, e com sempre a mesma marcha, Por exemplo, você engata a terceira, e fica na terceira. Bããããão! Você tá vendo que o carro quer marcha, você tá vendo que o carro quer andar um pouco mais, ele tá pedindo pra você engatar as outras marchas. Tem pessoas que segura, que fica segurando. Então, essas pessoas, ela acaba fazendo com que o carro, ele consome, consome bem mais combustível. Coloca marchas erradas, no tempo errado. O carro, ele tá lá, por exemplo, 40 por hora. A pessoa vai lá, coloca na quarta marcha. Pau! Colocou na quarta marcha, você tá vendo que o carro tá forçando pra isso, você tá vendo que o carro não vai. E a pessoa fica lá insistindo, insistindo, insistindo. Isso daí faz com que aumente o consumo de combustível no carro. Faz com que aumente muito o combustível no carro, o consumo. Porque ele tá forçando o motor. Tudo que força o motor do carro, ele vai acabar consumindo muito mais combustível. Ah, por exemplo, você tá numa banguela, descendo. Você sabe que ali, ou você, sei lá, muitas pessoas têm o costume de desengatar o carro. Eu, inclusive, quando eu pego uma banguela muito grande, assim, eu desengato pra dar uma economizada. Muitos falam, assim, que acaba consumindo muito mais combustível. Mas, é um costume, cada um sabe de uma tal forma de como economizar combustível no seu carro. Só que, às vezes, eu deixo ele descer. E acaba consumindo menos combustível, porque você tá deixando o carro descer. Ele não tá usando combustão pra tá acelerado o carro. Ele tá simplesmente na banguela. Então, isso daí acaba não consumindo tanto combustível. Agora, se você descer engatado ali, tá numa descida, o seu carro, ele tá 60 por hora. Você vai, deixa numa terceira. Você vê que o carro tá urrando. Tá ban... Você tá vendo? Aquilo ali, ele vai consumir bastante combustível. Por quê? Porque o seu carro, ele tá acelerado, cara. Você não engatou uma marcha pra dar uma aliviada no motor. Pra ele, só tá ali, caindo pouco combustível, mas mantendo uma velocidade ali pra você tá descendo. Você tá forçando ele. Então, ele acaba forçando, né? E quando força, ele acaba automaticamente consumindo muito mais combustível do que devia. Então, por isso que é importante algumas dicas, né? Que pode suprir. Que nem aqui, a gente estamos numa descida. Se eu for lá engatar a terceira marcha, o carro urrando. Tô com escapamento esportivo. Ah, vou fazer uma graça. Vou descer com escapamento esportivo urrando tudo. Rapaz, isso vai consumir um combustível. Vai sair do seu bolso também. Claro, se você tiver dinheiro pra sempre estar abastecendo, mano, pau. Agora, aquelas pessoas ali que estão sofrendo ali, que não sabem mais um jeito de estar economizando combustível mais no seu carro, é uma forma aí de você economizar, cara. Não acelerando muito. O RPM ali, não deixa ele passar mais de 30 RPM por hora ali, porque senão ele vai andar muito acelerado, cara. ele vai consumir muito combustível. Aceleração. O alto fator de consumo de combustível é a alta aceleração. Então, aí você vai falar assim, pô, mas você falou que às vezes é por parte de vela, parte de cabo, parte de bico injetor. Então, por que por alta rotação? Às vezes o carro vai estar fraco, vai estar fraco, mas você vai estar sempre acelerando pra ele ir. Por exemplo, quando você está numa subida de bicicleta, qual que é o intuito? Você dá o seu máximo pra subir. E se o carro ali não está aguentando subir, qual que é o que você vai fazer? Você vai acelerar mais ainda. E assim você acelerando mais ainda, vai estar caindo muito mais combustível dentro ali nos bicos. E vai estar consumindo um alto consumo de combustível aí no seu carro. Então, alguns pequenos fatores aí que podem causar grandes prejuízos aí no alto consumo de combustível. E às vezes muitas pessoas não sabem disso, né, cara? Mas está aí mais um vídeo informativo. Então, sempre ande com o RPM ali sempre baixo e também sempre coloque nas marchas certas, né? Pra não danificar o... Tanto a aceleração quanto o alto consumo de combustível aí, né, mano? Pra você não sentir muito no bolso. E se você ficar abusando aí de alto RPM, ficar andando sempre aceleradão, rapaz, daí vai sugar um combustível e às vezes as pessoas não colocam em prática isso, cara. As pessoas aceleram, ficam ali falando puta, meu carro é fraco, mas eu estou sempre atrasado, sempre correndo. Tá aí um fator, cara, de alto consumo de combustível. Entendeu? Aceleração. Você está com pressa, qual que é o intuito? Acelerar, correr. Então, vocês podem ver RPM alto, fator que mais consome combustível nos carros. aí se nada disso estiver resolvendo, você vê que nada resolve, o negócio está monstro mesmo, não está aguentando mais colocar combustível. Não dá. Pô, Gabo, estou colocando combustível 50 contas agora, fui ali, daqui ali, já acabou combustível. Ah, rapaz, aí você pode procurar uma alta elétrica aí, passar o raster, que pode ser problema em bico injetor, ou pode ser problema em vela, ou pode ser problema em cabo. Esses fatores aí que pode acabar consumindo bastante combustível no seu carro, hein? Mas é isso, mais um vídeo ficando com vocês, espero que vocês tenham curtido, deixando muito like, se inscrevam aí no canal, ativem o sininho. Espero que tenha ajudado um pouco vocês a solucionar aí as pessoas que estão gastando muito combustível assim como eu, reduzir muito o consumo de combustível no meu carro fazendo essas estratégias, né? Porque meu carro estava consumindo muito mais combustível e agora está bem mais tranquilo aí essa média aí de consumo. Mas é isso, vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, deixa muito like aí, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha o máximo, rapaziada. E se você tiver algumas ideias aí de vídeos aí, pode deixar nos comentários aí, a gente vai tentar trazer pra vocês. Então é isso, tamo junto, é nóis, obrigado por tudo, rapaziada, fui! Tchau! 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 Tchau!